O Laila, outro personagem, o nosso Marco, que falou em apagamento, é um outro personagem que precisa ter a sua história mais bem contada. O Laila. Tinha que ser tema de livro, tema de documentário. Ele está na história da Beija-Flor. Ele é maior que o Joãozinho Trinta. O maior personagem da história da Beija-Flor inteira é o Laila, não é o Joãozinho Trinta. E ele não tem a sua história contada como merece, pelo motivo de sempre, pelo racismo brasileiro. O Laila é preto, é do morro. Então, ele não é celebrado como são celebrados outros artistas do Carnaval. Luiz Fernando Ribeiro do Cargo, mais conhecido como Laila, acabou sendo vítima da Covid-19 no dia 18 de junho de 2021. O lendário diretor de Carnaval teve passagens por diversas escolas, mas marcou época principalmente no Salgueiro e na Beija-Flor. Falecido aos 78 anos, Laila deixa incontáveis histórias e momentos memoráveis do Carnaval Carioca. Durante as lives do canal Ouro de Tolo, vários entrevistados contaram passagens e relatos sobre Laila desde momentos cruciais dos desfiles, nos quais ele teve participação decisiva, até causos folclóricos. Confira agora esses depoimentos sobre uma das grandes personalidades da cultura nacional, mais uma vítima perdida para a tragédia que poderia ser evitada da pandemia. Seria Nassão de Andrade o ancestral da figura que a gente considerou hoje como diretor de Carnaval? Acho possível, até porque a grande figura que a gente conhece como diretor de Carnaval ela saiu do Salgueiro também, que é o Laila. O Laila é um salgueirense, enfim, fundado nessa Revolução Salgueirense. Ele é um dos grandes herdeiros dessa Revolução Salgueirense. Essa figura do diretor de Carnaval estava muito nele ali ainda. Eu já tinha frequentado os encontros do Salgueiro na TVE, inclusive assisti a uma reunião que eu considero histórica, reunião da diretoria do Salgueiro, para tratar de samba e enredo. Por quê? Vai a todos os deuses, é um enredo que eu gosto de classificar enredos em dois tipos. Enredo, para mim, é o que tem história, tem começo, meio e fim. E tema é um assunto, é o assunto de um modo geral. E que você não tem ordem a seguir, você monta como você quer. Você, digo eu, carnavalesco, ou uma direção de Carnaval. Sim, 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 sim. Então, Bahia e todos os deuses era um tema do Arlindo. E eles pediram para a gente ir para o barracão, voltando para a reunião da diretoria. Não tinha nenhum samba que agradasse a comissão. O Salgueiro foi quem criou esse conceito de comissão de Carnaval. Eram várias pessoas opinando. Então, eu fui participar dessa reunião quando estava se discutindo a qualidade dos sambas enredos. Chegou-se a pensar em mandar refazer os sambas. Porque isso acontecia, até relativamente pouco tempo que isso acontecia. Então, houve vários argumentos a favor e contra alguns sambas. Quando Laila, e para quem não sabe, é originário do novo Salgueiro, foi cantor do Salgueiro, foi baterista da bateria do Salgueiro, foi mestre da bateria do Salgueiro. Enfim, tem disco de samba enredo do Salgueiro, cantado pelo Laena. Ele chegou a dizer assim, tem um samba que eu acho que deve ir para a Avenida. E o samba é o Bahia de Teus os Deuses, de meia-nóis. Que foi um samba que é um divisor de águas do estilo de samba enredo do Carnaval Carioca. Um samba de letra menor, e um samba que não é historiado, não é enredo, é um samba de tema. O Bahia de Teus os Deuses não exige que a escola seja montada segundo o enredo, segundo a letra do samba. Como eu já disse, eu considero enredo o que você, como carnavalista, com a comissão de carnaval, tem que montar, organizar as aulas e carros alegóricos, segundo o samba enredo, para ser legível pelo público. A gente sai de Estica da Silva e a gente vai chegar em Pega no Ganzé em 71. A gente transforma, os sambas enredos te deixam de ser lençóis para se tornarem um samba de empolgação, para se tornarem essa outra, essa outra, enfim, essa outra forma de samba enredo, né? Embora, embora eu vou dar outra provocada, o Pega no Ganzé também acaba virando meio que um símbolo do... Porque foi vitorioso. Porque você pega os próprios sambas do Silas na década de 60, eles não são lençóis. O Aquarela Brasileira está longe de ser um lençol. Eu acho o Aquarela um lençolzinho, sim. Mas não, não é um samba de 60 versus 55, como era, por exemplo, o campeão pela Portela de 66, o Memolas no Sargento de Milice, que é do Paulinho da Viola, que nem ele hoje lembra. Mas o Aquarela é bem grande, cara. Bota o Aquarela do lado do Bahia de Todos os Deuses. Para mim, o marco é Bahia. O Bahia de Todos os Deuses é um marco importante, assim. Essa ideia de que o samba vai ser resumido num refrão, né? O samba do Pega no Ganzé, o Bahia, né, já é menor, mas o Pega no Ganzé é um refrão só. Então é uma revolução muito diferente. E o Pega no Ganzé ainda vem, né? O Pega no Ganzé de 71. Se você pegar o samba de 70 da Portela, o Esquindolalá, o Esquindolelê, o Lendas e Mistérios da Amazônia, ele já segue um pouco o que o Bahia de Todos os Deuses fez. É um samba com um samba com um refrão forte. Então, a partir do Bahia, a gente tem Bahia de Todos os Deuses, sambas campeões do Carnaval, Bahia de Todos os Deuses, Lendas e Mistérios da Amazônia, Festa para um Rei Negro, o Império com Carmen Miranda, que também é um samba exatamente nessa linha, e em 73, o Obabá, o Reino da Mãe do Ouro. Não, 73 é o Lendas do... Da Bahia de Terra. Da Bahia do Ouro que vem nos salvar, não é? Isso. Que são cinco sambas campeões que são nessa linha, inaugurados pelo Bahia de Todos os Deuses. Eu, como sempre, aprendi no Salgueiro isso, que, aliás, a base do meu carnaval é salgueirense, eu gosto sempre de frisar isso. Até porque, no Salgueiro, o Laila, como diretor de harmonia, nós, carnavalescos, que trabalhamos com o Laila, ele faz o carnavalesco participar da harmonia, faz o carnavalesco participar da direção de carnaval. Eu acho isso fundamental. Todo diretor de carnaval bom faz isso. Então, a escolha do samba tem muito a ver com o tudo. Para mim, samba é mais de 80% para um bom desfile, para um bom desempenho. Já havia escolas maravilhosamente bem vestidas e alegorizadas, se dá mal porque o samba era ruim. E vi esse verso contrário. Nenhuma revolução é feita sozinho e algo que é fora da curva, não existe essa ideia de outside, tudo aconteceu porque estava em diálogo com aquela série de questões culturais, daquelas questões da sociedade daquela época, do que estava acontecendo com as escolas de samba, do que estava acontecendo com a cidade do Rio de Janeiro, do que estava acontecendo com a música, com tudo, com as artes plásticas. Enfim, Arlindo, Tom Plot eram grandes artistas visuais, são grandes artistas visuais da nossa história. Então, é isso. A gente pensa em Rosa Magalhães, maior campeã, a gente pensa em Joãozinho Trinta, a gente pensa em Laila, a gente pensa em Mestre Loura, a gente pensa em Narcisa Paula, enfim, são todos dessa história. Se a Portela foi a escola que formatou esse primeiro momento do Carnaval, a partir de 30, 39, enfim, ganhou essa quantidade de títulos, o Salgueiro vai formatar a partir de 60. Depois a gente tem a Beja Flor, que formata hoje, mas a Beja Flor foi formada por herdeiros também do Salgueiro, se a gente quiser fazer essa maldade aqui. Tanto que o Salgueiro vai fazer a primeira junção do Carnaval Carioca, junção de samba e enredo, quem faz é o Salgueiro, em 1975, com as meninas do Rei Salomão. Onde pega? Hã? Eu não sabia disso. É, em 1975, a primeira junção. Eles pegam o samba do Dauro com o samba da Nininha Rossi, juntam os dois. Por exemplo, se você ver, prestar bem atenção, tem uma pequena colagem que o Laila fez, né? Por exemplo, o samba diz assim, Paraíso verde de encantação, cai um buraquinho melódico ali, e da felice eu venho o reirã, em galeras avança as terras das Amazonas, que sensação... É outro samba. Com ela numa noite enluarada, entre tantas imagias, terça a festa do saber, um buraquitã da sorte, esse amor mais forte que jamais vão esquecer. E o sol nascendo, vem clarear, o tesouro encantado que o rei mandou buscar. E essa parte foi muito feliz do samba, porque o Salgueiro desfila amanhecendo. Quem é o pai da junção? Laila ou João? Isso tem... A gente não pode cravar, né? Isso é a cara de ser os dois, né? Isso é a cara de ser os dois. O João propondo, né? O João sempre cortou... Fez corte, de 1974 ele já tinha feito isso, cortar versos do samba, até ajustar a letra. Ele já fez isso com o Zé Di. Em 1975 tem a famosa junção, mas era um trabalho muito coletivo, um trabalho dos dois, né? O que isto de 89? A ideia do Laila ou do Joãozinho? Eu já ouvi as duas versões. Duas e dois. A minha avaliação como repórter, como eu disse, eu apuro. A minha avaliação como repórter é que o crédito deve ser dado aos dois. A abertura, o abre-á-las da Beija-Flor, seria, da concepção original do João, os arcos da lapa com uma pegada de farrapos, andragios, etc. Com os mendigos em torno dos arcos da lapa, que era uma imagem carioca e tudo mais. Em um determinado momento da história, ele e o Laila resolvem botar o Cristo Redentor junto com os arcos da lapa nesse abre-á-las. Seria um conjunto de imagens cariocas e tudo mais. Mais adiante, ainda na concepção, os arcos da lapa caem do carro, né? Ficaria só o Cristo. Aí, já pertinho do carnaval, tem eliminado a arco de assésio. O Cristo mendigo, do jeito como ele ficou famoso, é uma criação tripla. Tem três autores. Joãozinho 30, Laila e Dona Eugênio Salles. Cardeal a ser bispo do Rio de Janeiro na época. Porque se ele não proíbe, não tem a imagem. Não teria o impacto que teve. Perfeito. Exatamente. Eu considero ele coautor do Cristo mendigo. E aí, o Cristo, a escultura do Cristo, era muito feia. Todo mundo no barracão estava inseguro em torno daquela escultura. Porque ela não ficou boa. Acontece, né? Em todas as escolas, né? Tem um determinado carro que no projeto é uma coisa e na hora que executa não sai direito. Não sai o direito do Cristo. Não era bacana. Tem a liminar. E aí, entra a parte que é do Laila na minha apuração. Perfeito. O Laila tem a ideia de cobrir porque o Joãozinho queria que o carro saísse na marra desrespeitando a ordem judicial. O Anísio queria acorrentar o Joãozinho ao carro para não poderem tirar o carro. isso tudo sábado de carnaval. Essa conversa toda é sábado de carnaval. O Anísio era aquela confusão, reunião na casa do Anísio, reunião na barracão, vai e volta, imprensa, o assunto da cidade era isso. Exato. A ascensão da arquidiocese e tudo mais. O Laila dá a ideia de desfilar coberto. E aí tem uma coisa que eu verbalizei na entrevista que o Laila me deu. Essa entrevista foi para a TV Globo até que ele me contou isso. Um trabalho que eu fiz para a TV Globo. E aí ele conta essa história pela primeira vez e eu disse para ele assim é porque Laila é porque você pensou na forma do Cristo. Para para pensar. O Cristo Redentor, se você cobrir o Cristo Redentor, ele vai continuar sendo o Cristo Redentor por causa da forma dele. Os braços abertos. Exatamente. Eu falei isso para o Laila, ele falou, nunca tinha pensado nisso. Ou seja, ele fez sem verbalizar. Não tem o raciocínio. só tem o sentimento, só tem a coisa empírica. Aí o Laila diz que a frase também é dele. De botar a faixa com a frase. Que o João no primeiro momento não queria. Que ele e o Laila tenham uma reunião. Só os dois. E o Laila convence o João e o João sai dizendo que a frase é dele. Eu tenho uma... A frase é minha única incerteza em relação à autoria. não tenho como garantir que a frase é do Laila ou do João. Eu acho que é um conjunto. O Laila conta toda essa história na televisão. A gente procura. Aí assim, como manda a boa prática jornalista. Que aí que aconteceu. Quando o desfila tem a repercussão que você sabe que teve. É a imagem mais famosa do Carnaval em todos os tempos. De todos os desfiles. O Cristo mendigo com a faixa e o plástico preto. O João vira o gênio maior do Carnaval a partir daquele desfile. vira a música do Caetano. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho veja-flor em reconvexo. E o o João vira o dono da história toda. Até que o Laila me conta isso numa entrevista para o Clube Globo. Eu procurei o João. O João estava vivo ainda. Eu procurei o João. Ô João, o Laila disse isso, isso, isso e isso. E aí? O que é verdade? O João me respondeu o seguinte. Carnaval é um trabalho de equipe. foi a frase que o João me falou sobre isso. Fala assim, João, eu quero mais detalhes, eu quero saber mais coisa e ele, eu quero saber mais coisa e o João e aí o João diz assim, eu só vou te dizer isso. Carnaval é um trabalho de equipe. Garantir que, garantir que, 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 é, é de um ou é de outro, que o autor da, da, da frase é o Laila ou é o João, como eu sou o autor do livro da Beja-Flor, né, não tem como dizer. Só que o Laila conta detalhadamente essa história que eu contei e o João se, se, se resume a frase Carnaval é um trabalho de equipe. Primeiro assim, a faixa, eu acho que é uma polêmica que, assim, vai ser o ovo e a galinha sempre, né, ah, foi o João que teve a ideia da faixa ou se foi o Laila que teve a ideia da faixa. O próprio Aida no Conta, né, que, que, já vi algumas lives dele falando que, que o próprio João admitiu no final da vida, assim, ah, deixa, ele quer falar que a faixa é dele, beleza, é dele, é dele, é dele. O próprio João não estava nem aí para essa discussão. Aí tem, migão, eu acho essa questão da faixa uma questão que não se resolve se descobrir quem foi. Eu acho que é uma questão que hoje é desimportante, vou falar da autoria, porque, assim, cara, quem é o curador de uma exposição? Primeiro assim, o Carnaval é uma obra coletiva, isso é fato, mas ele tem um curador plástico que é o Carnavalesco, é que nem você tem uma exposição, aí o cara, o assistente lá que está batendo martelo, diz assim, pô, a gente podia fazer isso aqui com o artista, beleza, quem vai tomar os créditos daquilo é o artista, ele é o curador daquilo, então, eu acho que não tem uma, eu acho que tem importância histórica como documento, tá, mas, pô, beleza, é o Laíla que fez. O que que isso vai acrescentar na obra? O que que isso vai acrescentar pra nós da crônica carnavalesca? E o Laíla é o diretor daquele espetáculo em forma de deslocar maravilhosamente bem aqueles corpos, né? Isso, com a Grande Rio 92, foi com Águas Claras para um Rei Negro, né, e que é muito, ficou muito bonito e a escola estava, na verdade, a escola estava muito mordida, né, ela estava muito mordida por, por ela ter sido, por ela ter sido rebaixada, entendeu? Então, eles queriam, porque queriam, né, e a gente deu uma sorte porque o Laíla também tinha se aborrecido na Beija-Flor, então ele vem para a Grande Rio, vem somar, e para mim foi uma grande escola, né, ter convivido com o Laíla e aprendido o carnaval, a essência do que é uma grande harmonia, né, entendeu? O Laíla, ele era fantástico, ele sentava comigo, você tem uma noção, eu tinha uma forma de armar a escola, eu armava a escola de uma maneira, aí ele viu as fantasias todinhas, sabe, viu as fantasias todinhas, aí ele viu para mim e falou assim, o Lucas, altera-se o primeiro setor for o último setor e o último setor for o primeiro setor, altera alguma coisa? Eu digo não, porque a história é uma coisa só, tanto faz ela estar posicionada aqui como ela estar posicionada ali e ela estar contando a história, então faz isso, inverte isso que você vai ver o resultado. Então, ele me mostrou, me ensinou a ter uma visão de carnaval que me trouxe muitos resultados, muito bons resultados, por olhar o carnaval um ângulo diferenciado, porque o trabalho do Harmonia, Fantástico, o Harmonia, ele tem uma visão aérea, né, da escola, ele consegue ter essa visão aérea da escola, isso é um dos trabalhos mais lindos que eu acho da Harmonia e da direção de carnaval, essa visão aérea da escola, ele consegue ver o conjunto, que hoje não é mais julgado, mas ele consegue ver isso, o conjunto. eu queria que você falasse um pouquinho de 93, até para ver um pouco se essas impressões batem. Bem, foi eu e Laíla para lá, foi Laíla que me levou, foi Laíla que me convidou, o meu maior orgulho no carnaval é ter participado desse ano, porque foi a formação da Grande Rio como grande escola, foi a mudança, né, o Laíla tem uma contribuição muito importante para essa formação da Grande Rio. Nós fizemos os sambas na rua, na chuva, porque a quadra estava em construção, estava ampliando para poder receber as pessoas. A gente foi visitar em peregrinação todas as comunidades, todos os bairros, recrutar pessoas para formar a Grande Rio. A Grande Rio era um arranjo que subiu com o Santos, que a África não viu, mas era uma escola que estava sendo formada, bateria, tudo, o mestre Beloba, o irmão do Cícer, que foi para lá com Laíla, e era o início, muitos erros, depois a gente começou a botar as coisas nos eixos. A comunidade da Beija-Flor não é a comunidade de Neopolis. A comunidade da Beija-Flor é exclusiva da escola. Ela só existe em torno da escola. Ela é uma admirável construção do Laíla. A Beija-Flor vivia um jejum enorme, ela tinha sido campeã em 83. É, no 83. No último carnaval, no último carnaval antes da construção da passarela do samba, a Beija-Flor foi a última escola grande a ser campeã na passarela do samba. Todas as outras já tinham sido na frente da Beija-Flor. Amargou um jejum de 15 anos. Só foi campeão em 98. O Emerson West está dizendo que eram cisnes. Eu tenho dúvida, porque eu acho que cisnes foi em 95. tem razão. Cisnes foi em 95. Cisnes foi em 95 com a Bidu Sayel, não? Não sei se isso aí, estou contando. A minha memória não falha foi 94 do Améli e 95 cisnes. A minha memória não falha. Cisne foi no cisne. Eram os cisnes da Bidu Sayel. 95. O desfile seria aberto por um cisne gigante com 12 metros de comprimento e o mais importante 12 de largura para ocupar a Sapucaí de um lado ao outro. Disse Milton Cunha para Laíla. E Laíla respondeu genial. Só que não faça um cisne. Faça 12. Um de cada cor na frente de cada setor. Determinou Laíla. Carregar cada cisne era trabalho para 15 pessoas. Mas a mulher queria no centro da fantasia. Era uma roubada infernal. Porque você ia carregar aquilo, você não ia ver nada, você ia carregar peso, você não ia cantar samba, você não ia sambar, você não ia fazer nada. Você ia carregar peso ao longo do centro sem ver o que está acontecendo em volta e ia chegar no final e acabou. Quem é que ia fazer isso? O Milton Cunha pegou o microfone no ensaio, saiu pela quadra perguntando quem quer sair no cisne, quem quer sair no cisne, quem quer sair no cisne. 15 pessoas para 12 cisnes. 15 pessoas para 180. 180 pessoas. Um dos cisnes foi capa da revista Manchete, que era o máximo da mídia na época. Ser capa da Manchete. A Manchete Especial de Carnaval, que muitos colecionadores ainda tem, a capa foi o cisne da Bidussaião. Se eu não me engano, o cisne branco. Beleza. Passou aquilo. A Bejafu chegou, sei lá, terceiro, terceiro lugar. Vida que segue. No ano seguinte, o enredo, A Aurora do Povo Brasileiro, sobre a pré-história do Brasil, Serrada Capivari, etc. Quando o Milton chega na escola, no primeiro ensaio, para a escola do samba, no corte de samba, ele foi procurado por algumas pessoas daquelas 180 que desfilaram nos cisnes. Só que as 180 tinham virado 800, 800 pessoas, que queriam, viraram para o Milton e disseram assim, o que a gente vai fazer esse ano? Aí o Milton, como assim? Vamos desfilar, todo mundo. Não, 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 não. Tem que fazer alguma coisa. Aquele cisne, estar na capa da manchete, virou um empoderamento para aquelas pessoas. E aí, essas 800 viram a comunidade, é o berço, o início, da comunidade da Bejafu. Essas pessoas viram pessoas obcecadas pela escola, obcecadas por desfilar bem, por desfilar certo. por ser campeã, por vencer as escolas do Rio. Esse é o resumo do objetivo da Bejafu. Eu ouvi isso de várias pessoas na apuração do meu livro. A gente vai lá no Rio ganhar deles. É isso que o povo da Bejafu pensa. A gente vai lá no Rio ganhar deles. Para a gente ganhar deles, a gente tem que estar luxuoso, tem que estar rico, tem que estar forte e tem que cantar muito. Esse sentimento caiu como uma luva para o Laila que é basicamente um obcecado. O Laila é um louco, obcecado, doente, perfeccionista, insuportável, que não se permite erro, ou o que ele acha que é erro. O ensaio da Bejafu é uma coisa mágica, porque a escola fica cantando loucamente e enquanto não está perfeito, o que é nunca, ela não para. as pessoas vão para lá na quinta-feira de noite para ensaiar, para trabalhar. Não é um ensaio para o público ir. Isso tem a ver com identidade, cada escola é de um jeito. A Bejafu é desse jeito. E esse jeito foi potencializado pelo Laila, que aproveitou isso. Eu já vivi na quadra da Bejafu quatro horas de canto ininterrupto. Quatro horas. Quatro horas cantando sem parar o mesmo samba. e aí para a bateria, fica só a escola cantando. E o Laila leva o microfone e bota o microfone na boca de componente para a componente cantar. E o Laila dá esporro e as pessoas gostam de tomar esporro. É uma loucura. O Laila esculacha as pessoas e elas acham o máximo. Tanto que o que aconteceu no primeiro ano que ele não está? Ele foi substituído por uma doce figura, uma pessoa que entende de carnaval, que é o Valber, Valber frutuoso, meu querido amigo. Uma pessoa educada, que não levanta a voz para ninguém, que conversa da maneira mais civilizada e as pessoas gostavam porque gostavam do esporro do Laila. Esse foi o jeito que o Laila, gênio do carnaval, encontrou para aprimorar o estilo técnico da Imperatriz. Quem é que comandava, quem é que era a escola dominante do carnaval antes dos títulos da Era Laila? Era a Imperatriz. Outras escolas ganhavam. Mocidade ganhou, Mangueira ganhou, enfim, mas a escola que dominava parada, a escola acerbatida, como mostram em direção os sambistas, era a Imperatriz com aquele jeito técnico da história do Wagner Araújo e do Sérgio Costa, que iam para a avenida marcar o lugar onde a escola para, a escola anda, enfim, tinha toda uma técnica para desfilar, a escola do desfile técnico e tudo mais. Como é que supera isso? Com a força de um canto. Era o entendimento muito resumidamente do Laila. Então, o que o Laila fez? O Laila encontrou na comunidade da Beja Flor, as pessoas querendo fazer isso de um jeito enlouquecido. E isso fez a Beja Flor virar a escola dominante a partir de do final da década de 90, ganhou 98, depois volta a ganhar 23, 4, 5, etc. Em 97, mais ou menos, 96, 97, o Laila me chama no barracão quando ainda era ali na Barão de Tefé. O Laila me chama lá num dia de maio, uma época que não tem carnaval. Ele queria falar comigo porque ele sabia que eu era torcedor da Beja Flor, ele sabia que eu era torcedor da Beja Flor e ele queria falar comigo que ele queria ele falou em abrir a ala de compositores da escola. Na época ainda existia muito forte nas escolas a ala de compositores, ainda tinha isso, tinha que entrar para a ala, tinha todo um processo. Aí ele me diz assim, eu vou abrir a ala de compositores, eu vou chamar todo mundo que sabe fazer samba para fazer samba para a Beja Flor. Porque só assim eu vou melhorar a ala de compositores da Beja Flor. Essa era a tese do Laila. Até porque 97 da Beja Flor, aquele samba sobre as festas, como eu gosto de falar, vou te contar, né? Eu acho que é depois desse ano que ele me chama, se eu não me engano. Quer virar em 98. A virada é o samba do Paulo em 98, do Patuanu. É claramente em 98 que é a virada. E aí ele, ao abrir a ala para outras pessoas, eu falei, Peraíla, na verdade, você vai acabar com a ala de compositores. Para que existe uma ala de compositores se ela não tem o monopólio de fazer o samba da escola? Qual é a função? Ah, mané! Que ele fala mané. Ele agora fala mané. Ah, mané! Não aguento mais. Não vai dar. O único jeito de eu resolver isso é... Enfim, como eu disse antes, o Laila é um gênio do carnaval. Então ele enxerga umas coisas que a gente não enxerga. Entendeu assim? Eu lembro que eu fui contra. Eu falei, Laila, tem que dar um jeito dentro da ala. Não é possível que as pessoas não tenham talento. Pô, a escola que fez a grande constelação das estrelas negras, que fez Ierere, que fez a Lapa de Adão e Eva, não consegue fazer samba de qualidade. Não é possível. O que foi? As pessoas aprenderam? E ele disse, não, não, dia nenhum não dá mais, não adianta, não adianta. Na verdade, ele disse que queria me consultar, não deveria ter me consultado porque eu não tenho nenhuma, nem hoje, que eu tenho muito mais experiência, eu tenho condição de decidir sobre isso para tirar naquela época. E, na verdade, ele só me comunicou. Ele fez isso em 98. O samba já é muito melhor, que é o samba do Pato Anu, dos caruanos. E aí a escola sai enfileirando sambas ótimos, ganha o estandar de ouro, que, se não me engano, é o primeiro estandar de ouro de samba que a escola ganha com o Araxá. Aí tem o samba, tem a Gotimi, que é, para mim, o maior samba da história da Beja Fã em todos os tempos. É o melhor samba da história da escola. O samba de 2005, dos sete pausas da emissão. Áfricas, que é uma coisa monumental. Ah, o Laíla, eu trabalhava com o Laíla na gravação dos sambas em redos, né? Ele me deu oportunidade, junto com o diretor de bateria anterior, do Quero Paulinho. E a gente foi para lá, cara. Muito meu amigo, né? A gente, e me deu oportunidade, realmente, tem que reconhecer, e juntamente com o Neguinho, foi que apostou, né? Que era uma incógnita, né? Ele viu o trabalho, reconhecia, sempre deu moral. Então, eu sempre fui trabalhador, o Laíla sempre viu muito isso. Entendeu? E o Laíla sempre foi da moral a quem trabalha. Logicamente, eu agradeço muito o Laíla. O Laíla falou para mim uma vez, eu não erro nunca. Aí, falando de mim, né? Eu falei, será que tu vai acertar comigo? Ele falou, vou acertar. Eu acho que ele acertou um pouquinho. Obrigado, Laíla. Valeu, meu parceiro. Estão perguntando aqui, foi o Carlos Fonseca, de quem foi a ideia de colocar Jesus Cristo disfarçado de Oswaldo Montenegro no último carro do Roberto Carlos. Eu não tinha aquilo no enredo. Eram anjos. Eram anjos. Mas o Laíla, estou muito sincero, o Laíla queria os santos católicos mesmo. A Cúria esteve lá, condenou aquilo e foi tudo pintado de barba branca, de coisa assim. Ridículo, mas é isso. Boa. Essa pergunta tem que ser respondida pelo senhor Francesco. Guiné Equatorial era um enredo muito... Era um enredo muito ruim. Era um enredo que... Que era um patrocínio muito forte e não tinha como a Beija-Flor negar. Só que era uma ditadura. Era, não é uma ditadura. E foi o ano que eu cheguei na comissão de carnaval da Beija-Flor. Primeiro dia que eu cheguei lá foi muito complicado. O Laíla falou, vai se enturmando aí. Cara, eu olhava para a cara de um triste, o outro chorava, o outro reclamava. Por que vocês estão assim? Já viu o enredo? Por isso, isso, isso aqui. Todo mundo desesperado com a Guiné Equatorial. E tinha muito poucos livros. Eu me debrucei na leitura. Aqui, os livros que chegaram para a gente pesquisar eram livros que a Embaixada mandava, porque tinha muito pouca publicação sobre a Guiné Equatorial. Até que um dia o Laíla falou assim, aí, falou para mim e para a Bianca, eu quero que vocês vão fazendo a sinopse. Aí eu falei, conversei com ela, pô, Bianca, como é que a gente vai fazer? Ela falou, não, Cláudio, eu faço mais um histórico e você faz uma coisa mais, uma abertura mais poética do enredo. Beleza. Fui para casa, aí toda hora, todo dia eu encontro, eu falei, Laíla, não, vai fazendo. E eu sou um cara muito ligado a prazo. Você fala assim, pô, é para amanhã, é para daqui a uma semana. O Laíla não dá prazo. Aí um dia eu estou assim com a minha esposa um domingo em casa, um domingo chuvoso, na hora do Fantástico. Aí peguei o computador, comecei, comecei, ela foi dormir. Ela falou, tu não vai dormir, não? Eu falei, estou fazendo a sinopse da beija-flor. Ela, mas é para amanhã? Eu falei, não sei, não sei para quando é. Mas deu na teira de fazer agora, veio uma ideia boa e fiz. Cheguei no trabalho no outro dia, imprimi dez folhas, botei no envelope, deixei dentro do meu carro. Aí passou a segunda, passou a terça, na quarta-feira, eu chego na beija-flor, beija-flor em polvorosa. Aí tinha tido uns problemas que acontecem em todo o barracão. Reunião. Depois da reunião, o Laíla falou assim, vocês dois aí, cadê a sinopse? A Bianca ficou um pouquinho incrédula porque ele não tinha dado data, mas ela já tinha feito os negócios dela. Aí eu peguei o envelope, está aqui. Quando eles foram ler, o que eu trouxe? Eu trouxe a história do Griot. O que é o Griot? É um velho sábio. e o velho contando para os jovens, para a criança, a história do seu povo. A partir daí, todo mundo ficou feliz com o enredo porque a gente conseguiu sair das partes ruins que não queriam ser contadas. A cabeça, a escola, é o Griot, porque o mote do enredo é um Griot conta a sua história. Esse Griot, se você olhar visualmente, ele é o Laíla. Ele é fisicamente parecido com o Laíla. O segundo carro, ou o carro Abriala... Eu tenho essa foto, inclusive, exatamente. Eu ia parecido com o Laíla. O segundo carro é o carro do branco opressor. O segundo carro, o Abriala, já não me lembro mais. O carro logo no início do desfile é o branco opressor. Procura essa foto. Procura a foto desse carro. Você vai olhar a foto... Eu tenho essa foto. Você vai olhar a foto. Sabe quem é o branco opressor? Ele é igualzinho ao Farid e Abraão da Vida. A primeira parte, até o... Sensacional. Aquele samba que você escuta, você fala, acabou a disputa. Dali pra lá, na minha opinião, ele tem problemas estruturais. E... Eu não gosto. E... Para o desfile... Desculpe falar isso. É o melhor samba da disputa. Fá. Mas para o desfile que a Beija-Flor faria, não era o samba. Por quê? Porque era um desfile que tinha que ser pula-pula arrebatador. Você vinha sem roupa de ponta a ponta. Não digo nem pula-pula, mas tinha que ser um samba mais... que empurrasse a escola. Eu fiz samba, disputei samba nesse ano aí. O Laila me pegou, me levou lá em cima no terceiro andal, falou, minha escola é isso aqui. Falei, tu é maluco pra cacete. E ele falou, mas a minha escola vem assim. Teve uma das eliminatórias? A Beija-Flor tinha outros sambas bons na disputa. Mas era assim. Era um ponto totalmente fora da curva. Para mim, era totalmente fora da curva. Eu me lembro disso. Mas tinha sambas bons na disputa. E aí tem uma coisa engraçada que o Laila chamou a imprensa para participar de uma das eliminatórias lá do samba. E ele queria que eles dessem nota igual a Liesa. Inclusive com decimais. Deu lá um papelzinho e tal. Aí eu fui. Várias pessoas, vários jornalistas aí do Carnaval foram. A gente ficou lá ouvindo. Eu detesto disputa de samba. Eu já sei a menor paciência para aquilo. Porque o samba, você fica ouvindo meia hora um samba que não vai a lugar nenhum. Você sabe que não vai acontecer nada. Você fica ouvindo de meia hora. Aí eu já sei a menor paciência para aquilo. Em vez de eu dar as notas, eu escrevi no papel assim, na planilha. Eu escrevi assim, Samba 10, que era o samba de Iracema. Falei, é o samba 10 que vai ganhar não só aqui na Bejartoma, vai ganhar escandar de ouro, vai ganhar só 10. Acaba com essa disputa logo e escolhe o samba de uma vez. Escrevi isso no pé, assim, desse tamanho. Entreguei lá o papel para quem pegou o papel da minha mão e fomos embora para casa. No dia seguinte, me liga o Laíla. Porra, mané, tu sacaneou o meu negócio aqui. Tu não deu nota. Eu falei, ô, Laíla, que paliçada é isso, cara? O samba é esse. Pelo amor de Deus. Está fazendo disputa para quê? Já ganhou, é o melhor samba de todos. Não esquece. Ainda era muito bem puxado na disputa pelo Bruno Rivas, que é um dos autores. É um dos autores do samba. Ele puxa muito bem. Eu recebi uma ligação insistente, o meu telefone tocava, mas eu não atendia porque eu estava conversando com a direção da escola. Aí teve uma hora que foi tão insistente que eu pedi licença. Falei, posso atender essa ligação? De repente, sei lá, talvez esteja acontecendo alguma coisa com alguém da minha família. E atendi o telefone e era o senhor Laíla, da Beija-Flor, querendo conversar comigo. Entendeu? Ele falou assim, João, João Vito, quem fala aqui é o Laíla, Beija-Flor de Milópolis, na linha. Eu, ô, senhor Laíla, tudo bem? Nossa, uma honra receber a ligação do senhor. Ele pôs bem. Então, está todo mundo falando muito bem de você, do seu trabalho e eu gostaria de conversar com você para saber se você é estudo. Aí eu falei, poxa, que legal, não sei o que, que bacana, mas eu estou aqui numa escola e eu estou acabando de resolver aqui a minha situação. Entendeu? Eu estou fechando com eles. Não falei que era unido de Padre Miguel ainda, porque ainda não tinha sido anunciado. Está entendendo? Mas de qualquer forma, eu vou aqui conversar com eles e eu vejo o que a gente pode fazer e eu converso com o senhor e eu te ligo, retorno. Aí falei na mesa da direção da unida de Padre Miguel, aí fechamos, eu falei para eles, tá, mas olha só, eu acabei de receber uma ligação da Beija-Flor, eu vou ligar para eles, marcando uma reunião com eles amanhã, ou quarta-feira, que isso tudo foi numa segunda, para pelo menos agradecer pelo convite que a final de escola, afinal de contas, não é uma escola qualquer, entendeu? Uma escola desse próximo. Lá ele liga para o seu telefone celular, você não pode recusar um convite desse pelo telefone, tem que ser pessoalmente, entendeu? Aí a unida de Padre Miguel concordou, me liberaram para a conversa e eu fui até a cidade do samba no dia seguinte para conversar com eles, cheguei lá, cheguei atrasado, olha isso, que vergonha, cheguei atrasado na reunião e com a minha paixinha embaixo do braço, aquela coisa, aí estava a comissão, eles, na verdade, tinham acabado de fazer uma limpa na comissão, e estava o Laila, estava o Almir, que hoje é o atual presidente da escola, e o Laila queria saber da minha história, queria saber do meu trabalho, aí eu já queria ir direto ao ponto, ele, não, conta um pouco sua história, aí contei minha história na Viradouro, contei minha história na Rocinha, na Portela, 2016, ele, deixa eu dar uma olhada no seu trabalho, aí quando eu abri a minha pasta, quando eu abri meu portfólio, aí na terceira página, no terceiro no quarto figurino, ele fechou a minha pasta e falou assim para o Almir, Almir, se vira, eu quero ele, não sei que jeito que tu vai dar. O que você tem que falar sobre isso, o ano do pão? O ano do pão? Ele falou que o andamento estava rápido? É. Ah, o Laila pode falar o que ele quer, né, irmão, o Laila chegou numa, chegou num patamar que ele pode falar o que ele quer, mas o andamento foi, foi em comum acordo, né, mas é só você ouvir o áudio aí, que eu acho que está legal, entendeu, 2019 está até bacana para caramba, entendeu? Agora, Laila, Laila é o seguinte, irmão, Laila é o Laila, tudo que o Laila falar está tudo certo, entendeu? A gente não discute com Laila, entidade a gente não discute, entendeu? Pode discutir com entidade, está maluco, rapaz, quem sou eu? Meu parceiro, fechamento. tchau, tchau, tchau. Obrigado.